. Olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SM Notícias nesta quarta-feira. Olha aí, vem junto comigo. Hoje é dia 29 de março de 2023. Você participa através do nosso WhatsApp, tem reclamações, tem denúncias, flagrantes. Manda aqui para este número, 997824426. Você participa, você interage, você é o nosso repórter. Se inscreva aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? É isso aí, meu povo querido. Então, vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha, eu já começo com imagens lamentáveis. Nós temos aqui questionado inúmeras vezes, já foi questionado inclusive na terça-feira passada para o secretário de meio ambiente, a indignação da população. A indignação. Por quê? Tudo bem que os cemitérios aqui de Santa Bárbara do Oeste, eles são dourados. Por muitas vezes não dá para você ver com muita facilidade lá dentro. Mas, veja só, imagens como essa, que nós temos cobrado aqui com muita frequência, o descaso, total descaso por parte da administração pública de Santa Bárbara, o total descaso, desrespeito para as pessoas, né, os entes queridos que ali estão, gente. Não está desrespeitando só quem está em vida, não, mas quem está ali. Olha o tamanho do mato. O secretário de meio ambiente. Olha a secretaria de meio ambiente. A empresa terceirizada. Por que que não está sendo feita a roçagem dos cemitérios? Em compensação, você percebe que nas principais avenidas, como aqui mesmo, né, nas mediações da emissora Rádio Brasil, do SB Notícias, na Avenida Monte Castelo, Avenida Tiradentes, Alfredo Contato, Avenida Santa Bárbara, o Alemão, o Mato Cresce, já estão lá roçando. E esse desrespeito aí para com a população. Ô meu Deus do céu, por que que a Prefeitura deixa chegar a esse ponto? Fala pra mim. Por quê? Como que consegue chegar, deixar chegar a esse ponto? É lamentável, triste realidade. Pouco paga imposto, paga e não é barato. E de contrapartida, cadê o serviço que tem que ser executado pela Prefeitura? Quem que é o responsável pela pasta? Secretaria de Meio Ambiente? Por favor. Não por mim, não é por mim não, só eu que estou pedindo. É a população. É a população. São os barbarenses. Vamos para a área da polícia. Olha, uma pessoa foi presa, né? Uma pessoa é um jovem de 26 anos, foi detido, né? Parabéns aí à operação da polícia militar. Foi na cidade de Leme, né? Nós temos inclusive essa arma que foi apreendida. Aí, veja só, é uma garruxa calibre 32, apreendida com esse suspeito. A polícia fazia uma operação denominada direção segura quando flagou um veículo Fit Uno com três homens a bordo, passando ali pela avenida Joaquim Lopes Aguila. Como o condutor aparentava ali sinais de embriaguez, o carro foi abordado. Durante a busca, foi encontrado a garruxa calibre 32 e uma faca de 8 polegadas que foram localizadas sob o banco do condutor. O carro estava com o licenciamento atrasado e ficou apreendido. Já o condutor não possuía habilitação, negou-se a fazer o teste do bafômetro. Ele foi conduzido até a delegacia, onde permaneceu preso. E agora vai ter que se entender aí com o delegado, né? Vai ter que se entender. Atenção, Cosmópolis! Atenção, Cosmópolis! Atenção aí à falta d'água, não é isso? Olha aí, racionamento de água. Vamos economizar água aí na cidade de Cosmópolis. Você que está acompanhando aqui o Jornal da TV, SB Notícias, com água insuficiente, veja só. Para oito dias, hein? Decreta, então, Cosmópolis, calamidade pública e passa a multar por desperdício. A situação ocorre depois que o paredão da represa da cidade se rompeu no início do mês, o que fez com que 75% das reservas hídricas fossem perdidas. A cidade já está em estado de emergência desde 9 de março, quando houve o rompimento da barragem. E agora entra em calamidade por conta do risco de desabastecimento da água. A medida vale por 90 dias, hein? Então, Cosmópolis, vamos ter conscientização aí, em virtude desse rompimento, né? A gente pede aí a compreensão de todos vocês. Obrigado, meu povo. Obrigado pela sua audiência. Amanhã, quinta-feira, a gente volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV, SB Notícias. Conte com a nossa equipe, conte com a nossa reportagem, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto